Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos fazer um detectorismo, estamos aqui em Santa Cruz da Conceição, mostrar para vocês aqui o lago, estamos aqui com a faixa de areia meio reduzida hoje, acho que está cheio o lago né, e vamos fazer um detectorismo aqui, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like, curte, compartilhe e comenta que você vai me ajudar bastante e bora trabalhar! Pessoal, quando você saiu, está vindo barro junto, aí pessoal, nosso primeiro achado, uma tampinha, e um papel alumínio. Oi? Tampinha né, mais lixo que tem né, lixo. É um escaneador, escaneia o peixe, você joga um fio lá dentro assim, na virada você vê. Ô louco! Claudão, é um escaneador, é um escaneador, é um escaneador, é um escaneador, é um escaneador. Eu acho que vou colocar o braço aqui mesmo. Tchau, tchau. E aí pessoal, vamos ver o que ser, tá osso hein, muito lixo pessoal, muito lixo. Deu uma ideia bem baixinha. Olha aqui o que que é. Papel alumínio. Aqueles papelzinhos de... Como falam? Cerveja, né? Vem lá, tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, você revê. Tchau, tchau. 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 Pessoal, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vai estar osso, hein? Aí, pessoal, nosso primeiro objetinho diferente, que é um... parece que é um pedacinho de chaveiro, né? Olha aí. E vamos lá, pessoal. Eu achando algum sinalzinho aqui diferente, aqui eu volto com vocês. Vamos ver se não tem nada aqui, mas eu não acredito que não. Vamos lá. Tem um restoinha de nada, pessoal. De lata, de tampinha, de garrafa, mas já é no fim da vida. Resta só pedrinha. Vamos guardar aqui, depois nós jogamos no lixo. O que é isso aqui? Vamos ver aí, pessoal. O que é estranho aqui, hein? Sei lá que doido é esse? É nem pra saber. E só pedra. Só pedra. Só lixo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Todo tipo de metal. Até coisa de alumínio. Até alumínio também? É. No caso é aquelas coisinhas de garrafa, danone, né? Aqueles lacrim. Liga tudo. Pessoal. Aqui. Precisa nem cava. Latinha. Patinha, pessoal. Deixar aqui que depois o catador pega. Esse cantinho aqui. Tá dando sinal aqui. A outra parte da latinha, né? A outra parte. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. o sol não tá fácil não viu eu vou falar para vocês tem que ter paciência a água tá quentinha pessoal pensa no quentinha quentinha cara ainda não saiu só mais falar o que que é tampinha variou muito já sabe porcaria passar mais um pouco aqui eu vou passar um pouquinho daquele lado ali depois eu vou entrar para a água só 11 11 não mais ou menos não está nem superficial não saiu não nós vamos lavar só para desencargo de não deu não acho que está mais para trás aqui um pouquinho nada ainda pessoal vamos ver mais um pouquinho para cá nada ainda pessoal é só variar mais é igual a qualquer esporte né pô tem que pintar uma bola não estuda só com a perna não sai agora é o movimento inteiro do corpo agora saiu pessoal vamos ver vamos ver olha lá olha lá decepção pedaço de latinha cara pedaço de latinha só lixo por enquanto só estamos no lixinho viu isso é que nós não estamos cavando sinal de lacre viu pessoal e evitando cavar porque senão eu não saio de um metro e um metro quadrado de espaço finalizar o vídeo por aqui né não tiver muita sorte não ficou nem tanto tempo aqui eu nem sei quanto tempo a gente ficou aqui daqui a pouco vai começar a lotar de gente assim já fica mais difícil a faixa de areia tá bem mais curta mais curta do que era por causa da chuva eu acho né não acredito e é isso aí se não for inscrito no canal já se inscreva no canal deixe seu like curte compartilhe e comenta que você vai me ajudar bastante beleza fico com Deus forte abraço e até a próxima